Fala galera, tudo beleza? Voltei com The King of Fighters 14, dessa vez pra mostrar pra vocês o Kyo clássico. Sei que muita gente já viu, já sabe como é que é e tudo mais, mas tem um pessoal no canal que pediu pra fazer uma gameplay com ele, então vou fazer a gameplay com ele, com o Geese Nightmare, não agora, vou fazer os gameplays separados, né, que vai ser só o Kyo. Depois vou fazer a gameplay dos personagens novos também, de todos os novasos que tem aí, né, The King of Fighters, dando uma opinião sobre cada um. Então vamos começar aqui primeiro com o Kyo, vamos no treinamento primeiro? A gente já joga um duelo ali, rapidinho. Vou escolher uma cor aqui. Contra o nosso rival, Yori. O Handel aqui, pegando o Handel. Tá aí, ó, Kyo clássico, cara. Pronto, pronto, vai! Não sei porque eles já não colocaram esse Kyo logo de cara, né, no jogo, inventaram de fazer aquele novo design lá, não é que eu achei ruim, mas todo mundo preferia esse, né. E esse é da Kyo Kyo clássico, cara. Tá muito da hora, tá muito louco mesmo. O interessante, interessante assim, né, o mais engraçado, que quem não tem a DLC, se você for jogar contra a pessoa, se a pessoa não tiver a DLC e você pegar o Kyo clássico ou o Geese Nightmare, a pessoa não vai ver que você tá usando a DLC. Ela vai ver esse Kyo como aquele Kyo normal. E já é do jogo. E eu achei isso bem esquisito, né, bem estranho. Só quem tem a DLC que vai ver que você pegou o Kyo clássico. Quem não tem, não vê. Eu sei disso porque eu tava jogando com o cara, ele tava pedindo pra mim pegar o Kyo clássico, eu tava pegando, eu falei, não, já peguei, pô, ele falou, pô, não tô vendo. Aí, pô, esse negócio é estranho, não sei se é bug, se é erro, mas é o que aconteceu aí, é o que tá acontecendo. Então, vamos lá. Isso aqui é ozão, ó. O copo é a mesma coisa do outro, não tem muito o que... Tem muito, muita diferença não, viu? Errou muito o negócio aqui. Aí a jogabilidade não muda nada, não muda aparência mesmo Mas enfim, vamos lá no duelo Esse vídeo vai ser bem curtinho, só pra gente testar o personagem Que ouro mesmo Aqui é Neo-Zaka 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 Apenas o campeão é um campeão É um campeão É um campeão Vem! Correta 2 Pronto, vá! Vem! Vem! E esse negócio pega em baixo aqui, ó. Que legal esse negócio aqui, né? Três saque, três saque. Ah, eu ia fazer o clímax pra pegar, não deu certo, não. Que droga, hein? Tá aí, pessoal, então. Vai ser um vídeo bem curtinho mesmo. Esse é o Kyo clássico. Kyozão. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscrevam no canal. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti